olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vamos tentar fazer novamente um gameplay aqui do dragon ball legends a gente fez um vídeo aí informando que o vídeo não estava entrando tá aí eu executei ele aqui de novo para ver e ele deu um passo à frente aqui vamos ver se a gente consegue entrar agora no jogo então aqui ele pede um para completar um completar um quebra-cabeça aqui para dar procedimento no login só deixa eu ver como é que faz isso aqui carguei ah tá então tem que pegar daqui e tem que arrastar para o local ali deve ser isso vamos ver ok tá vamos ver aqui imagino que deva ser aqui é isso mesmo ok faz isso por questão de segurança imagino para um pessoal não usa botes aí eu acho que é isso vamos ver voltou aqui para a tela inicial de novo ele tava dando um erro antes disso aqui vamos ver agora se vai se vai se vai dar procedimento aqui ele disse que tem que baixar uns dados para continuar o jogo tá eu posso fazer download de todos ou download mínimo então vamos fazer o download o mínimo aqui para ver se a gente consegue pelo menos mostrar um pouco do jogo aqui ele vai fazer aqui ele vai fazer aqui o download enquanto isso a gente pausa o jogo e voltamos em breve bom pessoal é download concluído ele mostra aqui agora vamos ver vamos torcer aqui que o jogo rode né vamos ver o que eu acho que agora vai tá fazendo download mais alguma coisa aqui a nossa como tem download cara depois que a gente baixa o jogo tem um monte de pacote de coisa que tem que baixar ainda e vamos ver nossa escudando outro pausa e vou esperar o pessoal parece que agora foi vamos ver e ele faz algumas instruções aqui né pra aqui você tem que tocar o personagem para ele socar o outro e aí 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 Bom, completamos aqui o pequeno tutorial, vamos ver o que vai acontecer aqui para frente É uma seninha aí Muito massa por sinal Bom, espero que eu não leve o flag de direitos autorais por causa da cena, mas vamos ver Ué, parou Acho que é por causa de ficar ansioso É isso mesmo A tela completa é mais Legal de ver Legal depois do tutorialzinho ele mostrar Aí cena, de novo o download? Caramba, velho Que cada coisa que eu faço é um download que ele faz E aí Vamos lá. 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 Aqui ele está dizendo que para conhecer o resto da história. É. Pressione nova história. O novo mais novo capítulo. Então o vídeo já está um pouquinho extenso pessoal. Aí vamos ver conforme o feedback aí de vocês. Talvez continuamos aqui com o gameplay ou paramos por aqui mesmo. Tá. Se você gostou então dê um like. Escreva aí nos comentários se você quer que a gente continue. E vamos ficando por aqui então. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Falou.